Eu tenho uma boa notícia para você. E para todos os bois, aves, suínos e outros plantéis animais do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. A Cargill está iniciando a produção de rações de concentrados em Uberlândia. E Cargill é um nome de respeito. Tem compromisso com a qualidade. Desculpe a demora. Mas agora você vai ter o melhor em alimentação. Seu dono vai adorar. Espalhe a notícia. Chegaram as rações de concentrados Cargill. Acabou o tempo das vacas magras.